A loja Pirâmide Calçados, localizada na Avenida Rio Grande, centro de Iturama, acaba de lançar mais uma mega promoção em calçados femininos, com valores a partir de R$ 49,90 o par. Segundo Jorge Maimori, gerente da Pirâmide, são cerca de 800 pares de calçados femininos, dos mais variados modelos. Muitos deles já estão expostos no piso da loja. São lindas rasteirinhas, sandálias, sapatilhas, sapatos e muitas outras novidades. Vale ressaltar que o cliente, comprando na loja Pirâmide Calçados, estará concorrendo a três motos na promoção natal premiado da Associação Comercial e Industrial de Iturama. Do portal de notícias WA Mídia, repórter Welbert Andrade. WA Locação de som para casamento, aniversário e eventos em geral com DJ. WA Som, som para palestras e reuniões. WA Som, ligue agora e contrate. 9997 2522 e 3411 6056. WA Som, potência e qualidade. Direção, Welbert Andrade.